Música O prefeito Eduardo Paes apresentou neste sábado 3 dos 12 ônibus articulados que vão operar no BRT Transoeste Os novos coletivos serão ônibus articulados com 21 metros de comprimento e capacidade para 180 passageiros Até o fim de julho, outros 9 veículos entram em operação no corredor que liga Barra da Tijuca a Santa Cruz A vantagem de ter um BRT é que eu não preciso esperar 3 anos para chegar um trem A gente comendo em 4 meses pode chegar um ônibus E agora nós estamos aumentando ainda mais o tamanho dos ônibus trazendo 15 BRTs novos para você ter mais qualidade no serviço Esse desafio é permanente A gente vai ter que dar resposta Esse é o nosso esforço Por isso nós estamos fazendo tanto BRT na cidade A gente vai ter que dar resposta